As delações da Odebrecht revelam que o senador Fernando Bezerra do PSD de Pernambuco recebeu propina mesmo em ano que não teve eleição. O senador Fernando Bezerra Coelho foi citado por seis delatores da Odebrecht. De acordo com um dos executivos da empreiteira, foram repassados a ele 200 mil reais para a campanha de 2010. Os valores que foram repassados para o senhor Fernando Bezerra Coelho, como também no próprio sistema, consta que para a eleição de 2010, tem os 200 mil reais que estão aqui para o Fernando Bezerra Coelho, 200 mil reais, caixa 2, com o codinome Charada e Evo. É, com o Vídeo ou Charada, porque ele tinha dois. Em 2013, o pedido foi bem maior. Enquanto era ministro da Integração Nacional no governo Dilma, Fernando Bezerra esteve novamente com João Pacífico. O ex-executivo da Odebrecht queria saber quanto dinheiro existia para a execução da obra do Canal do Sertão. Neste mesmo encontro, Fernando Bezerra deu a entender que só liberaria os recursos para a obra se a Odebrecht contribuísse com a campanha dele. Eu vou me candidatar em 2014, né, ao Senado, e eu preciso de uma ajuda de campanha. Claro que ele não disse assim, olha, eu, vamos dizer, só coloco, libero dinheiro se você concordar, né. Mas isso ficou subterrido, né, doutor? Quando ele disse agora, olha, eu vou candidatar e eu preciso que você me contribua. E falou um valor, um milhão. Certo? E naquela ocasião ele já indicou quem era a pessoa que iria tratar esse assunto, era um assessor dele. Outro delator da Odebrecht, Carlos Angeiras, relata que na construção do CAI-5, obra do Porto de Suape, em Pernambuco, ficou acertado que a Odebrecht, que tinha 60% da obra, pagaria 3% em propina. 1,5% para o então governador Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo em 2014, e a mesma quantia para Fernando Bezerra Coelho. O doutor Irã Padilha, quando começou a receber esse dinheiro, ele dizia que esse dinheiro era para apoiar o pessoal do grupo do Fernando Bezerra Coelho. Qual foi a montanha? Aproximadamente 2 milhões. 2 milhões, certo. A assessoria do senador Fernando Bezerra disse que ele não participou da licitação, nem da contratação da obra do canal do Sertão Alagoano, e que as delações são caluniosas. E as delações são caluniosas.